A parceria existente entre a Câmara Municipal de Sintra e a RBE acontece de há muito e pode dizer-se que é uma parceria feliz, mas muito intensa. E intensa porquê? Porque por si só Sintra é o Conselho do país que apresenta o maior índice de população escolar e, portanto, este dado apresenta-se como um grande desafio para ambas. Em Sintra temos esforçado por apoiar a rede no contexto da implementação de bibliotecas, e são muitas, nomeadamente o primeiro ciclo, são muitas, e esse é um trabalho conjunto que tem dado imensos frutos. Por parte da autarquia esse trabalho existe não só na questão da execução de obras que são necessárias serem feitas para que os espaços preencham os requisitos apresentados pela filosofia da própria rede, mas não só, porque isso causar-nos-ia um certo vazio se nos preocupássemos apenas com as obras para a implementação das bibliotecas. Vemos muito lado humano e daí esta parceria ser muito feliz, porque tem a ver com esse lado sensível humano que sem ele as coisas não resultariam. E posso mencionar naturalmente um encontro que existe há 13 anos em Sintra, que foi o primeiro no país a ser implementado e que neste momento serve de modelo a muitos outros que vão acontecendo, que nos apraz de veras, e refirmo à Eterna Biblioteca, que é um encontro de professores e educadores do Conselho de Sintra sobre bibliotecas escolares. Este encontro nasceu porquê? Precisamente por termos sentido que existia uma necessidade permanente por parte dos professores na altura, há 13 anos. Ainda Sintra não estava integrada na rede Conselhia das bibliotecas escolares e esse anseio por parte dos professores era muito presente no sentido de poderem receber formação na área de organização e da animação das bibliotecas escolares. Foi assim que nasceu a Eterna Biblioteca e é curioso porque o título precisamente Eterna avisa a filosofia subjacente, que é de pensar na biblioteca como sendo um pólo aglutinador da cultura, do saber, e que passa de geração em geração. E ao mesmo tempo Eterna, com a separação entre o E e o T, leva-nos aos sentimentos, à afetividade, ao carinho, que são necessários para que estes objetivos consigam ser atingidos. Este é o grande projeto, a Eterna Biblioteca, mas existem outros que funcionamos também em parceria com a rede. Posso mencionar um que é muito acarinhado, que se chama Os Escritores Vão à Escola. Há muitos anos as escolas inscreviam-se para este projeto e posso dizer que inscreviam-se 10, no máximo 20 escolas por ano leitivo. Este ano, que acaba de finar, inscreveram 60 escolas do Conselho de Sintra. Não são 60 turmas a crer em escritores, são 60 escolas. E a luta por parte do Departamento de Educação da Câmara tem sido, precisamente, no sentido de fazer sentir às escolas que receber um escritor no seu seio, elas deverão fazê-lo no contexto da biblioteca escolar. Portanto, aqui temos mais uma vertente desta parceria que valoriza a biblioteca como espaço privilegiado da escola para estes fins. Um outro projeto, se me é possível mencionar, será destacar o Newton que gostava de ler. É um projeto também que tem crescido, cada módulo vai propagando-se quase com que coelhos a saírem das cartolas, a pulularem. É um projeto que nasce da rede de bibliotecas escolares, em parceria com a fábrica do Centro de Ciência Viva da Universidade de Aveiro, com a nossa fábrica de ciência viva de Sintra e acontece, mais uma vez, no contexto da biblioteca escolar, aliando a leitura à ciência. Em relação à rede Conselhia, e como referi, há 13 anos, quando surge a Eterna Biblioteca, ela não existia. E, de facto, tem sido um trabalho conjunto por parte da autarquia e da rede, no sentido de preencher, precisamente, as necessidades que o Conselho tem, e que são muitas. E nós queremos o melhor para as escolas. Esse é o objetivo. As escolas também querem o melhor para elas. E elas reconhecem que o melhor para uma escola é ter a sua biblioteca escolar, em primeiro lugar, ter uma biblioteca escolar, e tê-la inserida na rede Conselhia de Bibliotecas. Porque é uma garantia da sua valorização e permite-lhes abrir outras perspetivas no seio da sua comunidade educativa. E este trabalho consegue-se apenas com esta parceria muito árdua, porque temos muitas necessidades no Conselho. São mais de 80 escolas do primeiro ciclo. Temos 20 escolas em B2-3 e 9 secundárias em Sintra. Portanto, o desafio é gigantesco. Mas isso também desperta em nós uma vontade de querer trabalhar sempre em conjunto. E se assim não fosse, não estaríamos onde estamos, porque estamos já num patamar muito elevado. Sintra é uma referência em termos de bibliotecas escolares a nível do país. Sintra, os seus professores bibliotecários, por exemplo, há uma escola em Sintra, uma secundária, que foi a primeira do país a abrir as suas portas, na biblioteca de uma escola secundária, a abrir as suas portas à comunidade educativa. Portanto, para além do horário natural da escola. E, portanto, todo este trabalho é um trabalho conjunto muito árduo, porque temos muitas solicitações, quer a rede, quer nós, autarquia, no sentido, porque os professores querem, não é? Naturalmente que todas as escolas integrem as suas bibliotecas na rede de bibliotecas escolares, e depois existe uma seleção natural que tem a ver com o espaço físico e o lado humano também, e a vertente financeira, naturalmente. A relação entre a Câmara Municipal de Sintra e a rede de bibliotecas escolares, como já referi, tem sido intensa e muito feliz, porque os frutos são de veras gratificantes. Mas esta relação existe para além de quem está, no momento, a governar, porque estou a falar de uma autarquia, não é? E, portanto, quem governa tem uma sensibilidade sempre muito grande em relação ao trabalho que tem sido feito pela rede de bibliotecas escolares. Porque, independentemente de quem está à frente da autarquia, nunca houve um não por parte da mesma em relação às propostas apresentadas pela rede. E isso é muito elogiável. Portanto, isto mostra que a autarquia reconhece, naturalmente, o trabalho da rede, reconhece a sua importância, a sua sensibilidade, e, dentro do nosso possível, daquilo que nos é possível fazer, tendo em conta os aspectos financeiros, nós vamos sempre ao encontro das prioridades que a rede apresenta. E isso é muito feliz, porque, independentemente de quem esteja a governar no Conselho de Sintra, esta rede nunca esmoreceu. Obrigado. 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 Obrigado.